Fala galera, mais um vídeo começando aqui na garagem. Hoje a gente tá no Guarujá, a gente vai treinar e conhecer um pouquinho mais a história de um atleta que com certeza muitos de vocês conhecem. E quem sabe vai estar no Games do ano que vem e conhecer um pouquinho como é que é a rotina dele. Vocês vão descobrir lá dentro quem é. Então bora. Então gente, como eu falei, hoje estamos com o Vitor Caetano aqui. Fala galera. Se apresente, quem não me conhece mais. Eu sou o Vitor Caetano, tenho 22 anos, sou atleta. Do Brasil, nível Elite, já fui pro TCB, se eu não me engano, essa é a minha quarta vez. E hoje a gente vai fazer um pouquinho da minha preparação aqui, tá mostrando pra vocês e aqui é o que você vai estar fazendo comigo. Então, tá preparada? Tô ferrada. Bora, pra cima. Bora. Então gente, hoje tem 3 odds. Primeiro, 5 rounds de Cindy. Depois, vai abrir 3 rounds de 30 double unders. 4, tem dumbbell and cream and jerk pra cada braço. 5, burpee over the dumbbell. Vamos descansar um pouquinho, 30 minutos. Depois, 4 times, 21, 15, 9 de calorias na bike, que eu odeio bike, mas vamos lá. E depois, mais um descanso pro último hoje. I'm wrapping, 15 minutos, 80 calorias no remo. Depois, o máximo de rounds de 2 ring muscle up, 4 handstand push up, que eu também não gosto muito, 8 kettlebell swings. Então gente, hoje é ontem aberta, mas vamos lá, né? Vamos ver como é que é um treino de atleta de elite pra cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acabando já. Vamos lá, acabando já. Vamos lá. Vamos lá, acabando já. Vamos lá, acabando já. Vamos lá. Vendo no YouTube, vi alguém fazendo. Vendo no YouTube, vi alguém fazendo, e aí ficávamos os dois dias inteiro fazendo snack clip, dois idiota, dois tontos, fazendo tudo errado. Errando 40 quilos. Falando, não, acho que aí tá errado, é alguma coisa errada aqui. Ficávamos os dois dias inteiro quebrando a cabeça. Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje a galera já pega tudo mastigado, é tudo mais simples. Então hoje se tornar um atleta de elite é muito mais rápido. Sim. Antigamente a gente sofreu muito. Então, aquela época foi complicada por causa disso, mas foi muito bom também. Tinha que se virar. Tinha que se virar, entendeu? Foi aí que a gente aprendeu a atirar na raça as coisas. Então, se você vai pro TCB, qual foi a pior prova já seletiva? Agora nessa online? É. Pra mim foi a segunda. Qual que foi? Foi a merda de 15 ou 16, não lembro. Que era aquele... Não, era do... Chest to Bar, Snatch to Bar. Que aumentou as repetições de 3, 6, 9, 12. E... Não, acho que era 4, 8, 12. E pra mim foi muito ruim, porque eu sou um cara assim, a minha... O meu ponto fraco pra acompanhar é boa de mundo. Então assim, passou de 10 minutos, fica dali. Isso pra mim é uma merda. E eu não consigo, cara, a gente treina muito isso, eu tô melhorando, mas ainda é um ponto fraco. Eu sou muito bom de odd curto, explosão, peso, essas coisas que tem que arregaçar muito rápido, se eu vou muito bem. E a maioria dos odd foi assim. Só que esse odd pra mim em particular foi pior. Odd que eu fiquei em décimo sexto, todos os odd, se não me engano, eu fiquei top 5. Primeiro eu ganhei, né? Era odd que era muito, muito curto. Era quarentena. É, a trintena, que era trinta, trinta, trinta. E aí eu fiz 4,30. Foi um odd pro, foi muito rápido. 4,30 é muito rápido. Então não me dá tempo de cansar, eu vou muito bem. Agora quando deu tempo de cansar, aí eu caio total. Então pra mim esse foi o pior com certeza. E conta pra gente como é que é a rotina de um atleta de elite. Então, a gente tá num período agora que é um período bem punk, bem funk. Acho que é o pior, que é o pré-competinho. E assim, o que vocês viram aí do treino de hoje, foi um treino leve, tá? Só pra vocês terem uma noção. Foi brincadeira de criança perto da semana. Porque é sábado, né? Então sábado eles dizem que é um for fun. Então hoje é o for fun. A gente veio pra brincar mesmo. Agora é na semana que é o complicado, que a gente tem muito aeróbico, muita... Pô, essa semana eu corri trinta quilômetros quase. Trinta quilômetros. A gente nadou três quilômetros se não me engano, pedalando uns cinquenta. Por aí. Então assim, a minha rotina basicamente é, eu não gosto de ter muito um horário pra acordar. Porque eu tenho um pouco de problema com o sono. Então a hora que eu pego no sono, eu preciso dormir o máximo subo. Então tipo assim, eu sempre não deixo o despertador. Porque eu também não consigo dormir muito. Não só aquele cara que eu vou dormir, eu vou dormir quinze horas. Não, eu vou dormir umas sete, oito no máximo. Você acorda umas de que horas? Oito. Oito, oito e meio. Então acorda, toma o café, aí eu vou pra primeira sessão. A primeira sessão normalmente é o aeróbico. Setenta minutos, oitenta minutos, depende do dia. Correndo, pedalando, nadando, etc. É... Aí eu vou em jejum, na verdade, nesses aeróbicos. Eu vou em jejum, faço setenta minutos de jejum, volto e tomo café. Tomo café umas dez e meia. Depois eu almoço meio-dia. Uma... Uma e meia, mais ou menos, venho pra segunda sessão. Segunda sessão é peso. LPO, força. É a hora da carga, aquela parte que machuca. Aí eu treino mais ou menos da uma e meia às quatro. Aí eu volto pra casa, como, dou aula. Aí eu dou aula até umas seis, sete horas, mais ou menos. Às oito eu venho fazer a terceira sessão. Aí normalmente é workout. A terceira sessão é a parte da intensidade. Aí a gente vem e eu treino mais ou menos até umas nove, meia, dez da noite. Aí eu volto pra casa, janto, seio em cama. Todo santo dia. Ano que vem, 2021, esse ano foi meio quarentena, né? Pandemia. Ano que vem, quais são os planos? Games. O Open é fevereiro, né? É, dizem que vai ser fevereiro, né? Não tem nada certo, pelo que eu sei, né? Tô esperando ele anunciar uma data certa pra gente ter certeza. Mas já estamos, já estamos treinando como se fosse em fevereiro. Games. Games, né? Games, por favor. Então, Victor, obrigada. Eu que agradeço, foi da hora. Onde é que você saiu bem nesse ódio? Quero ver com o Matheus, quando tiver um LPO. Eu quero ver. Ensiouro já. Então, gente, obrigada quem assistiu. Se inscreve no canal, deixa seu comentário. Quem vocês acham que vai ser o próximo convidado. Compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu!